DJ William, detona meu DJ Te comi só uma vez e tu já tá com essas neuroses Se eu quisesse algo sério e não te levava pra fora Mostra o sentimento, sou daqueles cararrim Tu sabe que o meu sonho é essas pernas porque quis Eu comi ela uma vez, sou uma vez Ela se questionou por mim E que faz a conversação de cacete na xereco Vamos, eu me engano, eu me baixo Eu comi ela uma vez, sou uma vez Ela se questionou por mim Eu comi ela uma vez, sou uma vez Ela se questionou por mim E que faz a conversação de cacete na xereco Vamos, eu me engano, eu me baixo Eu comi ela uma vez, só uma vez, ela sentiu no pulo Em cima da conversa só de casete, na tereco, vamos, deve ter o que me bate Eu comi ela uma vez, só uma vez, ela sentiu no pulo Perdi um isqueiro de novo, porra Te comi só uma vez e tu já tá com essas neuroses Se eu quisesse algo sério, não te levava pra fora Demostra o sentimento, sou daqueles cararrim Tu sabe como eu sou, essas pernas por que quis Eu comi ela uma vez, só uma vez, ela sentiu no pulo Em cima da conversa só de casete, na tereco, vamos, deve ter o que me bate Eu comi ela uma vez, só uma vez, ela sentiu no pulo Eu comi ela uma vez, só uma vez, ela sentiu no pulo Em cima da conversa só de casete, na tereco, vamos, deve ter o que me bate Eu comi ela uma vez, só uma vez, ela sentiu no pulo Em cima da conversa só de casete, na tereco, vamos, deve ter o que me bate Luanzinho do Recife, tá muito cachorro no beat